Olá, meu amigo e amiga, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Sou o Márcio Pereira, esse é o canal Aposentado de Fato. E quero pedir para você que ainda não é inscrito nesse canal, se por acaso esteja chegando agora, nunca viu um vídeo meu, ou já viu algum vídeo e ainda não se inscreveu, por gentileza, se inscreva no canal, porque aqui a gente sempre traz conteúdo importante para você que quer ficar aí informado sobre a sua merecida aposentadoria do INSS. Hoje a gente traz um conteúdo super importante, como sempre aqui, que diz respeito a sobrestamento de aposentadorias de uma categoria com milhares, talvez milhões de trabalhadores que estão sendo prejudicados por uma decisão da justiça. Na verdade, esse processo está correndo já há cinco anos e há cinco anos que vários trabalhadores que chegam na idade preenchem os requisitos para se aposentar com tempo de contribuição e acabam ficando parados sem ter o seu processo reconhecido. Entra no INSS, o INSS recusa, vai para a justiça e a justiça paralisa, porque os processos estão sobrestados. E hoje eu trago aqui alguns pontos importantes que eu quero destacar para você sobre essa categoria. Eu recebo vários feedbacks de colegas, de seguidores aqui no canal, inclusive pessoas que também têm canal no YouTube, e eu recebi uma informação, um apelo, na verdade, de um colega nosso, em que ele está afirmando essa injustiça. São processos sobrestados indevidamente. Olha aí, processos sobrestados indevidamente. Gente, eu quero mostrar aqui na tela para você, já já eu vou te falar essa categoria que está sendo muito sacrificada, mas muito sacrificada mesmo, e a gente tem produzido bastante conteúdo aqui nesse canal, para você ficar sempre ligado, me inteirado aí das informações, é a categoria de vigilantes. Gente, os vigilantes estão aí sofrendo muito com a justiça. Vamos lá. Eu digo que fazem cinco anos. Por que fazem cinco anos? Já vou mostrar para você. Antes disso, eu quero aqui enaltecer e agradecer o meu colega J. Santos, que tem um canal no YouTube, que é lá de Florianópolis, Santa Catarina. Um abraço para você. Ele conversou comigo no WhatsApp e realmente comentou alguns pontos importantes, e eu disse para ele, eu vou reforçar isso no meu canal, vou mostrar aqui o canal dele, o que ele está dizendo, ele tem um videozinho curto, e aí depois você, se você quiser ver lá o canal dele, você olha também o canal dele e vê se realmente você concorda ou não com o que eu vou levantar aqui e com o que ele está defendendo, o que ele está comentando ali no canal. Vamos lá, então. Ah, antes disso, eu quero dizer para você que está precisando de uma grana extra, que está precisando de um dinheiro para fazer frente às suas necessidades financeiras e quer antecipar o seu FGTS, você que trabalha de carteira assinada e que tem FGTS, que tem saldo no FGTS, você deve conhecer o saque aniversário, em que o governo libera uma parte do seu FGTS na data do seu aniversário. E você pode sacar uma pequena quantia, só que a Novo Horizonte Promotora é uma empresa especializada em antecipação do saque aniversário, ela consegue antecipar para você uma quantia maior e na data em que você está precisando do dinheiro, não precisa você esperar chegar a data do seu aniversário. Você pode sacar esse dinheiro, uma quantia maior e antes da data do aniversário. O link do WhatsApp para você falar com eles vai ficar aqui abaixo na descrição do vídeo. Entre em contato e veja maiores informações. É uma empresa idônea que já tem mais de 150 mil clientes satisfeitos. Bora lá para o vídeo, então, gente. Olha aqui, vou mostrar na tela do computador para vocês, aqui no meu notebook, como que começou essa história do tema 1209, que está sobrestado, segurando processos de milhares de trabalhadores. E onde que está o erro? Calma que eu já vou te falar por que o sobrestamento é indevido, seguindo a linha do nosso colega lá e depois eu quero que você discuta isso também. Deixa eu te mostrar aqui. Olha, vamos recapitular então, pessoal. O tema tão discutido, 1209 de hoje, ele começou com o tema repetitivo 1031, lá no STJ. No STJ. Onde subiu um recurso especial, que é esses três recursos aqui, ó. Vou mostrar para você. Recurso especial, recurso especial, recurso especial. Isso foi em 21 de 10 de 2019. Portanto, fazem cinco anos. E aí, galera, olha aqui, ó. Qual que é a questão submetida a julgamento? Possibilidade de reconhecimento da especialidade da atividade vigilante exercida após a edição da Lei nº 9.032, de 95 e do Decreto nº 2.172, de 97, com ou sem... Olha isso aqui, ó. Com ou sem o uso de arma de fogo. Olha o que foi decidido no STJ. Decisão, tá? Essa decisão foi o seguinte. O que o juiz decidiu? É possível o reconhecimento da especialidade da atividade vigilante, mesmo após a emenda constitucional 103, de 2019, com ou sem o uso de arma de fogo, em data posterior à Lei nº 9.032, de 95 e ao Decreto nº 2.172, de 97, desde que haja comprovação da efetiva nocividade da atividade, por qualquer meio de prova, até 5 do 3.97, momento em que se passa a exigir a apresentação de laudo técnico ou elemento material equivalente para comprovar a permanente, não ocasional, nem intermitente exposição à atividade nociva que coloque em risco a integridade física do segurado. Bom, essa decisão, o acordo foi publicado aqui, olha a data, em 2 de 3 de 2021. Todos os recursos que subiram aqui foram decididos favorável aos trabalhadores nos três recursos na mesma data. ocorre que ganhamos no STJ e, infelizmente, subiu para o STF e lá se transformou no tema 1209. Calma aí que eu já já vou te falar onde está o erro, o sobrestamento indevido. Deixa eu te mostrar o tema 1209 agora. Está aqui, então, quando subiu o recurso para o STF, criou-se o tema 1209 e ficou sobre a responsabilidade do senhor Nunes Marques, o ex-ministro Nunes Marques. E está parado, está parado, não tem movimentação. 30 de 8 aqui é uma petição para ser concluso e esse processo começou em 14 de 2 de 2022, ou seja, subiu lá do STJ para o STF e se transformou nesse tão falado tema 1209. O que você quer saber? Onde está o erro? Eu quero pontuar aqui o que o nosso colega J. Santos conversou comigo e ele tem razão, inclusive a gente já produziu vídeo falando sobre isso. Pessoal, é o seguinte, existe uma discussão entre a questão do vigilante desarmado e foi sobrestar o processo de todos os trabalhadores vigilantes. Então, a discussão é para que o vigilante desarmado também tenha direito à aposentadoria especial. Essa é a discussão. Mesmo após a reforma da Previdência de 2019, essa é a discussão. Trabalhador vigilante que trabalha desarmado deve também ter direito à aposentadoria especial. O que aconteceu? Foi sobrestado todos os processos de todos os vigilantes. Ou seja, vigilante armado e desarmado. Mas a questão, a discussão é apenas para o vigilante desarmado. Por que que sobrestou os processos dos vigilantes armados? Se eles já tinham direito à aposentadoria especial? E se a questão não é a discussão do vigilante armado? E se do vigilante desarmado? Então, claro, gente, o vigilante desarmado também está exposto ao risco e ao perigo e merece, sim, uma aposentadoria especial digna. Só que por que também paralisar o processo dos vigilantes armados? Esse é o ponto que o nosso colega cita e que eu dou toda a razão para ele. Cadê a OAB? Olha aqui, eu vou mostrar para você o vídeo dele. Não vou rodar o vídeo em respeito ao canal dele, mas depois vocês podem ver ele lá. Então, esse aqui é o nosso colega. Eu já mostrei um outro canal de um outro colega vigilante aqui também e está trabalhando e divulgando informações aí sobre o tema 209. E o senhor J. Santos entrou em contato comigo, ele é de Florianópolis. E o canal dele é aqui, Vigilante em Ação. Esse é o vídeo dele, é tema 209, Verdades que Ninguém Falou. Eu recomendo que você também dê uma olhadinha, um vídeo pequeno, em torno de 3 minutos. Dê uma olhadinha no canal dele e vamos dar uma força aí também para o nosso colega. Leve sugestão também para que ele faça cada vez mais conteúdo e vamos fazer bastante barulho para ver se chega aí para as nossas autoridades competentes. Outra coisa que ele pontua é que não é o Nunes Marques apenas que vai resolver o problema. A gente sabe disso. O Nunes Marques, ele é o relator, ele vai proferir o voto, vai apresentar o relatório e aí vai para a votação em plenário, seja virtual ou seja presencial. Aí tem toda uma demora, todo um rito processual, toda uma questão aí de quando vai ser votado, quando não vai ser votado. Então está todo mundo malhando o Nunes Marques. Mas se ele apresentar o relatório e apresentar o voto, nós dependemos ainda da votação dos outros ministros. Infelizmente, é um processo que não é fácil. E a verdade tem que ser dita. E ele fala muita verdade aqui. Agora, essa questão de sobrestar processos de vigilantes armados, se você é um vigilante que trabalhou armado e que está com processo sobrestado, deixe seu comentário aqui para a gente também, porque OAB, advogados, sindicatos, precisam tomar atitude. Eu acredito assim, se os advogados que têm processo de vigilante que trabalhou armado, ele teria que entrar na competição, tentar fazer com que o processo do seu cliente ande. Porque não tem como ficar paralisado o processo de vigilante que trabalha com arma de fogo, se a discussão é para quem não utiliza arma de fogo. Não sei se você concorda comigo, mas é a realidade. Agora, quem trabalha desarmado também tem direito. Essa é a discussão do tema do 2009, e que vamos buscar, sim, o reconhecimento desse direito para esses trabalhadores. Deixe aqui o seu comentário, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Que Deus abençoe você e sua família com muita saúde, com paz, com harmonia e com prosperidade. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.